Fala pessoal, tudo bem? Conforme prometido, estou aqui novamente para gravar um vídeo sobre a estrutura. Nas últimas duas aulas, nós falamos como acessar o VPS e criar um VPS na UOL. Beleza? Agora aqui, nós vamos falar sobre como comprar um domínio no Golder, como fazer uma droplet no Digital Ocean, montar a estrutura no Server Pilot e fazer um apontamento de HTTPS com o Cloudflare. Eu espero que tenha ficado muito claro os últimos dois vídeos que foram feitos, porque é muito importante para evitar atividade incomum no Facebook na hora de subir as suas campanhas, valeu? E essa etapa aqui do vídeo, ela vai te ajudar também a deixar o seu site seguro e mostrar uma boa prática lá para o Facebook. Como vocês sabem, nos produtos que nós gerenciamos aqui na YouFirst, nós temos o Page Installer, que passa toda a estrutura para você dos produtores, com páginas de vendas, páginas de ofertas, depoimentos, advertoriais e pré-advertoriais. Beleza? Então vamos lá no vídeo, que eu vou começar agora ensinando para vocês como fazer a compra no domínio no Golder. Eu estou aqui com a minha tela do Golder aberta, como vocês podem ver, já tenho uma ideia de nome aqui para o domínio, para a linha Reduction, que ela é composta pelo Geo Reduction e também pelo Reduction Caps. A condição inicial é que você já tenha uma conta no Golder, que você já tenha uma conta no Digital Ocean, uma no Server Pilot e também aqui na Cloudflare, beleza? Cloudflare.com, Serverpilot.io, DigitalOcean.com e Golder.com, ok? Eu já estou dentro dessas contas, não vou me atentar para como criar as contas nesses sites, vou me atentar para como comprar o domínio e configurar todo o processo para você afiliado e também produtores que porventura estejam assistindo esse vídeo, saibam como ter uma estrutura mínima para divulgar suas campanhas no Facebook Ads, beleza? Então tem a ideia aqui do nome do produto, do domínio, vou clicar em pesquisar, ele vai me dar a opção aqui se o domínio está disponível ou não, lojareduction.com, primeiro ano R$ 8,99, dos demais anos por R$ 49,99. Vou adicionar ao carrinho, perfeito, continue no carrinho, estou fazendo a compra desde o início, é bom que você já tenha em mãos o seu cartão de crédito, não precisa criar e-mail, não precisa comprar esse serviço, a proteção é algo opcional, você não necessariamente precisa comprar, nesse caso aqui eu não estou comprando e hospedagem também não, continuar com essas opções. E aqui ele me dá a opção de pagamento, eu vou comprar esse domínio por um ano, eu sei que existem formas de você comprar domínios mais baratos, mas pelo que eu tenho percebido, o Goldady já disponibiliza o domínio no app, então fica mais fácil o onboard e a configuração. concluir a compra. Ele já está com o meu cartão de crédito aqui adicionado, ele está processando. Perfeito. Beleza, o domínio está em minhas mãos, agora eu vou ter que apontar o DNS desse domínio para o DigitalOcean, beleza? Beleza, então basicamente o que a gente vai fazer? Pegar os DNS do DigitalOcean e vir aqui em gerenciar zonas, colocar o nome do domínio, loja reduction, e vou fazer uma edição nos nameservers, vou clicar em alterar. personalizar, beleza? Deixa eu pegar aqui os nameservers DigitalOcean. No primeiro campo, você vai colocar ns1, no segundo, ns2, adiciona o nome de servidor, e no terceiro, ns3. Salvar. Normalmente, depois que você faz esse procedimento, por uma regra geral, os servidores de DNS que estão espalhados pelo mundo, demoram até 48 horas para fazer a propagação dessas informações entre esses servidores. Adicionei, depois eles vão ficar apenas esses aqui, ok? E a gente pode fazer uma consulta nesse site, what'smydns.net, vou colocar aqui, loja reduction, vou vir em ns, que são os nameservers, e dar um search. Olha, ainda, peraí, vou colocar o .com no final. Ainda ele não está propagado, está vendo, nesses servidores? Em alguns, já propagou, Leco Itália, Rússia, então é importante esperar um pouquinho, para que essa propagação, seja feita em todos os servidores DNS do mundo, mas eu acabei de fazer, a configuração aqui. Perfeito, vamos dar para o segmento, aqui é o vídeo, então na próxima aula, depois que a gente fez essa compra desse domínio, eu vou voltar aqui com vocês, mostrando como fazer a compra de uma droplet, na DigitalOcean, e como fazer a configuração dela, valeu? Até daqui a pouco, a gente volta rapidinho. Até mais.